Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer dicas, inspirações de look pra entrevista de emprego. Eu sei que esse momento é um momento tenso na vida de todas as pessoas, em que a gente fica um pouco perdida no que vestir, no que usar e acha que cada elemento vai influenciar de alguma forma nessa fase. Então hoje eu vim aqui reunir algumas dicas e vim mostrar pra vocês uma maquiagem que eu acho que é super coringa pra todas as situações, desde uma entrevista pra um lugar assim mais formal, até pra um lugar mais escolado e que, lógico, você pode adaptar ao seu tom de pele e também ao seu estilo. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se você já gostou da ideia, deixe seu like aqui pra mim, também se inscreve aqui no canal e também eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo se vocês quiserem, mostrando aqui dicas e inspirações de look pra essa situação. Então também deixe aqui embaixo nos comentários e bora lá acompanhar a maquiagem. Então vamos começar! A primeira coisa que é sempre o primeiro passo da minha maquiagem é o primer. Vou aplicar esse aqui que é o Angel Vel da NYX. Eu amo esse primer, ele sempre aparece aqui no canal, mas é porque é o meu favorito de todos. E se você tá indo, por exemplo, se deslocar pra uma entrevista de emprego, pra uma entrevista de estágio, enfim, o que que seja, eu acho que é super importante você fazer a maquiagem durar, né? Porque imagina, eu por exemplo que moro no Rio de Janeiro, se eu vou fazer uma entrevista a 1h e pouca na minha casa, imagina eu chego lá e minha maquiagem já está toda derretida. Enfim, aplica aqui no rosto inteiro pra deixar a pele também mais matificada. A minha dica de base é você passar a base que mais se comporte bem na sua pele, que mais te deixe confortável. Pode parecer muito clichê e muito idiota fazer isso, mas às vezes a gente ou na pressa, ou no nervoso, na correria, enfim. A gente pega aquele produto que a gente acha que vai ser perfeito, que não necessariamente é. Pode ser que o produto te incomode, que o cheiro do produto te incomode. E eu acho que em situações que você tá nervosa, você já tá tão nervosa que qualquer coisinha pode ser que te incomode mais, sabe? Eu, por exemplo, escolheria essa base aqui, que é a base da quem disse Berenice. Ao mesmo tempo que ela cobre, ela deixa sequinho e ela deixa confortável, então assim, essa aqui eu elegeria como a base. Mas também, por exemplo, essa aqui da Maybelline, também tem uma cobertura super boa, ela é super bonita, ela não fica super carregada. Hoje eu vou passar essa aqui, porque essa aqui tá quase acabando, então nem sei se vai dar pra fazer uma maquiagem. Mas a minha base escolhida seria a da quem disse Berenice. Vou preencher a sobrancelha aqui super normal. E a dica da vida é não inventar moda quando você está atrasado, quando você tá numa situação que já é desconfortável, sabe? Não inventa coisa que você acha que não vai ficar bom, porque a chance de não ficar bom é bem grande. Agora eu vou começar aqui com o corretivo e por mais que essa base já dê uma super cobertura, eu vou pegar o corretivo como eu sempre faço. Vou pegar esse pozinho aqui da Maybelline, o Fit Me, e vou aplicar aqui na zona T. Não quero que fique muito perto do corretivo também pra não craquelar. É óbvio que eu não tenho regra, eu tô aqui fazendo uma maquiagem modelo que você pode se inspirar na hora que você for fazer a sua entrevista. Mas não tem regra e isso eu acho que tem que traduzir muito do que você é também. É lógico que isso varia muito da sua profissão, varia muito da empresa que você quer entrar. Se você, por exemplo, trabalha num escritório ou você quer trabalhar num super escritório de advocacia, que seja super formal. É lógico que se você for com uma maquiagem tipo rosa na entrevista, talvez não seja tão legal pra você. Mas eu acho que a sua maquiagem e o jeito que você se arrumar tem que traduzir muito do que você é, pra você também não passar uma imagem que você não é, né? Enfim, é minha opinião, mas enfim, tô aqui fazendo a maquiagem usada por mim. Vou pegar esse Bahama Mama aqui da Debalme e vou fazer um leve contorno, nada muito marcado. E eu sempre passo aqui ao redor do rosto, na teste e tal, pra devolver a sombra pro rosto. E aí, por exemplo, a minha dica, se você tá acostumada a fazer o seu contorno do nariz, faz o seu contorno do nariz. Mas se você não está acostumada a fazer, não faça, porque a chance da besteira é realmente grande. Vou passar um primer de olhos, esse aqui é o da Debalme, chama Put Elite On It. E eu vou passar um pouquinho aqui na pálpebra, pra justamente fixar mais essa maquiagem. Esse aqui é bem bom, porque ele seca super rápido, então você não precisa ficar esperando muito tempo pra começar a sua maquiagem, sabe? Agora eu vou pegar uma sombra clarinha. Eu acho que não vou me prender a paletas aqui, a produtos, e depois eu vou terminar a pele, né? Eu nem passei o blush, mas eu vou passar depois mais corretivo, e aí eu passo o blush, tá? Não vou me prender a paleta e a produtos, porque é realmente o que você tiver em casa, mais ou menos os tons, assim, que eu vou mostrar. Então eu vou pegar uma sombra clarinha, que eu sempre aplico depois do primer, pra deixar a pálpebra toda num tom só e também mais matificada. E aí agora, eu vou optar por uma sombra marrom. E você pode usar essa ideia da sombra marrom, tanto pra um marrom mais fechadinho, um marrom mais frio, até pro marrom mais quente. Vai variar de acordo com a sua paleta de cores, de acordo com a sua paleta do seu tom mesmo. E a ideia é realmente fazer uma maquiagem aqui, que você possa usar pra qualquer entrevista que você vai fazer. Desde uma empresa super descolada, até uma empresa mais clássica. E aí eu vou mostrar aqui que você pode ir alternando essas possibilidades, de acordo com a empresa que você quer, não é mesmo? Então eu vou pegar uma sombra, assim, super clarinha, ó. Essa aqui e essa aqui, pra fazer o côncavozinho. Eu acho que quanto mais você sobe, mais ela vai ficar muito evidente. E, por exemplo, não é uma coisa que eu queira. Então você vai limpando aqui aos pouquinhos, esfumando e limpando, pra ela não ficar muito exagerada. Agora eu vou pegar o marrom um pouquinho mais escuro, mas é porque eu gosto de fazer essa marcaçãozinha, assim, no cantinho externo. Aí agora eu vou vir com um pincelzinho pequenininho, que eu sempre faço isso. Eu vou dar uma sujadinha com os dois tons mais escuros daqui de cima, aqui embaixo. Se fosse uma maquiagem pra eu sair, pra passear e tal, eu colocaria um pretinho aqui embaixo. Mas como eu quero que fique uma coisa mais natural, eu não vou colocar o pretinho, eu só tô valorizando aqui embaixo com uma sombra marronzinha. Que eu acho que já dá uma marcada e deixa um look mais natural e tal. Eu gosto realmente de passar um delineador bem rente aos cílios, assim, bem colado, quase em cima dos cílios, na parte de cima. Porque eu acho que valoriza o meu olhar, deixa ele mais em destaque, assim, e eu me sinto mais confortável. Então é lógico que tudo que eu tô falando aqui é se você se sente mais confortável. Se você se sente mais confortável só com uma sombra e uma máscara de cílios, super funciona também. Eu acho que dá pra você brincar com esses marrons da forma que você mais gosta. Mas, enfim, tô fazendo aqui a maquiagem que eu acho que eu me sentiria confortável. E também pra ajudar vocês. Vou pegar agora máscaras de cílios. Eu acho que na máscara de cílios você não deve poupar. É o que você pode, assim, extravagar. Não, lógico que você não precisa colocar, por exemplo, os cílios postiços. Mas a máscara de cílios eu acho que é o truque, assim. Se você não gosta, por exemplo, de passar sombra pra ir pra entrevista, enfim. Usa uma máscara de cílios e capricha na máscara de cílios, que eu acho que faz uma super diferença. Levanta o olhar e deixa ele muito mais bonito. Vou pegar agora o corretivo. Esse aqui é o Studio Finish da MAC. Mais cremosinho, assim, só pra dar uma finalização aqui embaixo. E, ó, eu não reapliquei a sombra branca na pálpebra. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu deixei, assim, bem marronzinho mesmo. E também não apliquei nenhum brilho. Se fosse na vida real, a gente ia atacar um brilhinho aqui, um brilhinho aqui, de repente. Mas, como é pra uma entrevista, a gente dá uma segurada na luminosidade. Depois, se a gente conseguir o emprego, a gente usa o brilho que a gente quiser. Aquelas. Eu vou pegar um blush, assim, que é mate. Esse aqui é o Gingerly. Eu acho que ele tem um tom, assim, super bonito. Não é nem muito rosa, que corre o risco de você ficar palhaça. Nem muito laranja, que pode ser que fique uma coisa, assim, não tão legal, por exemplo, pra quem é muito branquinha. Então, esse aqui é um tom, assim, bem ideal pra mim, que seria um pêssego. Que fica uma coisa mais discretinha, com um ar, assim, mais de saúde, sabe? Faça aqui no nariz, só pra dar um aspecto, assim, de ligação entre as duas bochechas. Tá vendo que tá mais ou menos tudo na mesma paleta? Isso automaticamente deixa a maquiagem muito mais natural do que se eu tivesse colocado uma sombra rosa aqui, sabe? Algo assim. E aí tava eu aqui falando de partícula de brilho, de evitar coisas muito iluminadas, com muitas partículas de brilho. Vocês viram que a maquiagem tá toda mate. E aí, gente, você pode perguntar, mas Milena, eu vou ter que abandonar o meu iluminador, a coisa que eu mais amo na maquiagem, que é brilhar. E aí não, você não precisa abandonar o iluminador, você pode usar o iluminador. Só que a dica que eu dou é não usar o iluminador que seja com partícula de brilho muito evidente. Por exemplo, o iluminador que eu não usaria nessa situação seria o Soft and Gentle da MAC. Porque eu acho que a partícula dele de brilho é muito grossa. E aí pode acabar ficando uma coisa assim, não tão básica, não tão neutra, pra uma situação que requer uma formalidade um pouco maior, sabe? Então um que eu escolhi foi esse aqui da Bruna Tavares. Ele tem a partícula de brilho assim, bem singela, sabe? Ele brilha, você vai estar brilhando, mas ele não deixa aquela coisa assim, mais marcada no rosto. É bem uma coisa assim, super natural e bem singela. Então eu vou aplicar aqui, ó, só um pouquinho, só pra dar um glow mesmo nessa parte aqui. E aí, de batom, eu escolhi esse aqui, que é da Candice Berenice. Ele chama Amendoali e é da uma coleção especial, mas tem um super parecido. Eu deixo o nome aqui embaixo pra vocês, que agora eu não vou lembrar. E eu acho que ele é bem coringa, tanto pra mim assim, branquinha, tanto pra quem tem a pele negra. E aí o batom, ele completa essa paleta de cores que eu fiz aqui e deixa a maquiagem mais natural e mais harmônica também. Não fica chamando tanto atenção pra determinado ponto da maquiagem, porque tá tudo harmônico e tá tudo no mesmo tom. Se você tá prestando uma entrevista pra um lugar que é super descolado, pode ser uma coisa de beleza, por exemplo. Uma coisa de marca, de uma coisa de moda, que é uma coisa mais descolada. Eu acho que você pode investir num batom vermelho mais. Toma cuidado. Eu acho que não pode ser um batom vermelho assim. Não pode. Olha aí, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Mas eu acho que eu não optaria num batom que fosse um vermelho assim muito vivo, sabe? Eu, por exemplo, separei alguns tons aqui pra mostrar pra vocês. Ele é da Nars. Eu não sei o nome. Cruela. E ele é bem mais fechado, tá vendo? Eu optaria num tom assim mais fechado do que um tom mais vermelhão assim. Mas é lógico que depende muito da sua entrevista, depende muito pra onde você vai, depende muito do seu estilo. Isso não é o meu estilo, mas pode ser que seja o seu, que pode ser que seja super certo pra você também. E é essa maquiagem que eu escolhi pra mostrar pra vocês de algumas diquinhas aí, algumas coisas pra vocês se inspirarem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa dica. Então, se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, que é super importante. Não esquece de se inscrever no canal pra sempre acompanhar todas as novidades. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!